Olá meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um desafio, e uma desafio tag cara e coroa. Eu coloquei lá no Facebook, falando que eu iria fazer o vídeo, se tinha sugestões de vídeo, e a Adriana Rodrigues me pediu para estar fazendo essa tag cara e coroa. Eu já estava para fazer ela já faz um tempo, mas estava sem coragem, porque o desafio tem que começar sem maquiagem, então eu estou aqui do jeito que eu sou, natural, sem maquiagem, sem nada. Então eu falei, vou fazer esse vídeo, já tinham me pedido também, então eu falei, vamos lá. Adriana, eu vou estar com o celular aqui, que eu vou estar pegando as regras, que é começar sem maquiagem, estou sem nada, e conforme eu vou falando, são sete, são seis, na verdade, né? É, sete a sétima, é tirar uma foto com o resultado que vai ficar muito lindo, esse resultado para vocês, né? Então o primeiro desafio é, vamos lá, meu Deus, se cair cara, tem que ter uma moeda, eu estou com uma moeda de cinquenta centavos, porque eu estou pobre, né? Então, cinquenta centavos. Se cair cara, use o batom no lugar do blush. Coroa, mostra o seu blush favorito. Então vamos lá, meninas. Deixa eu jogar aqui a moedinha. Ai, é sorte demais, caiu cara. Muita sorte. E o batom que eu escolhi foi o 2, da Fenza. Nossa, esses batom aqui é muito lindo. Eu já usei ele em vídeos que eu fiz de make, e é bem puxado para um vermelhão, mas vamos lá, né? Se é para pagar mico, vamos pagar. Então, tem que fazer conforme, dançar conforme a música, né? Então vou usar o batom no lugar do blush, né? Vou deixar minhas bochechinhas aqui bem rosadinhas, para me ficar bem saudável. Nossa! Ficou lindo isso. Bom, vamos lá. Segundo desafio. Se cair cara, fazer um rabo de cavalo no topo da cabeça. E se cair coroa, mostra o seu produto favorito de cabelo. Então vamos lá. Oba! Saiu coroa. Então, o produto que eu separei, eu tenho vários, meninas, né? Que eu gostaria de estar mostrando. Mas esse daqui, eu ganhei lá na Soeto, que a gente foi num evento, e eu ganhei. Eu nunca tinha experimentado. Ele é um shampoo em pó. Então, assim, no caso, o meu cabelo não é oleoso, mas eu não lavo ele todo dia. Então, quando a gente precisa estar sujo, e você precisa dar um arzinho de cabelo mais bonito, é só usar ele. Nossa, eu amei. Eu usei ele uma vez e eu gostei. Então, é um produtinho que é muito útil, principalmente pra quem tem cabelo oleoso, que tem que estar lavando quase todo dia. Usou ele maravilhoso. Então, o meu produto de cabelo é esse shampoo em pó. Vamos lá? Terceira. Cara, use o corretivo no lugar do batom. Coroa, mostra o seu batom favorito. Vamos ver se eu estou de sorte. Ai, 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 meninas. Cara, então eu vou usar o corretivo. O corretivo que eu vou usar é esse da Natura. Eu faço esse corretivo. Ai, ai, ai. Então, vamos lá, né? Tem que usar... Não sei o quê. Ai. Nossa. Que lindo. E esse é líquido. Ele é bem líquido mesmo. Ah, mas eu gosto. Eu amo esse corretivo aqui. É bom. Nossa, que lindo. Terceiro. Quarto. Cara, usar um bronze em pó compacto como pó compacto. Usar um bronzer como pó compacto. E se cair coroa, mostra o seu produto de rosto favorito. Então, vamos lá. Caiu... Caiu coroa. De novo. Então, eu vou usar o... O... O bronzer. Tá? Eu vou usar esse aqui. Como... Vou usar com pincel. Como pó compacto. Vai ficar uma lindeza. E ele é bem escuro. Esse daqui, nossa. Nossa. Ora, eu fiquei moreninha mesmo. A cor... A cor do verão mesmo. Bronzeada. Fiquei moreninha, moreninha. Moreninha linda do meu bem querer. Acho que tá bom, né, menina? Chega, né? Nossa, gente, que isso. Eu saí na rua assim, os pessoal saí correndo. Quinto desafio. Se cair cara, preencher as sobrancelhas com lápis de lábios. E se cair coroa, mostre o seu produto favorito para as sobrancelhas. Então, vamos lá. Dois, três e... Ai, caiu coroa. Então, mostre o seu produto favorito para as sobrancelhas. Bom, eu uso muito lápis. Eu uso sombra também pra... Pra tá arrumando a minha sobrancelha. Só que eu tenho esse batom aqui. Eu vou mostrar pra vocês esse lápis. É da Avon. E eu gostei dele porque também ele já vem até com essa escovinha, né? De pentear, de tá arrumando a sobrancelha, né? Esse daqui eu comprei da Avon. Então, eu gosto muito dele pra tá também... Já é prático. Tem o lápis, né? Pra tá arrumando a minha sobrancelha e já vem com esse... Essa escovinha pra ela tá arrumando a sobrancelha, tá? Esse aqui é da Avon. Sexto e último, né? Porque o sétimo é tirar uma foto do resultado. Lindo, maravilhoso que saiu. Se cair cara, use o delineador como lápis de lápis. E se cair coroa, mostre o seu delineador favorito. Então, vamos lá, meninas. Cara, então eu vou usar o delineador como lápis de lábios. Não sei, tá muito cio. Bom, meu delineador é esse daqui da Avon, né? Então, fazer o quê, né? Ai, Deus. Nossa, vai ficar muito lindo. Nossa, que coisa linda que tá ficando. Meu Deus do céu. Lindo, né, meninas? Muito lindo isso. Agora, deixa eu só dar uma cotonadinha aqui, porque eu também não vou... Vou passar o de lápis. Tem que fazer as coisas direito, né, meninas? Meu Deus do céu. E a sétima é tirar uma foto com o resultado desse desafio. E use como capa do vídeo. E ainda tem que botar essa boniteza aqui como capa do meu vídeo. Mas, tá aí, Adriana Rodrigues. Obrigada, viu? Por ter pedido esse vídeo. Mas é isso, meninas. Espero que vocês... Deem muitas risadas na minha cara. Eu não tô ligando. Pode dar risada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei para mim. Deixe comentários, sugestões de vídeo lá embaixo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!